Tenente Urrura, a alma da Enterprise, a mestra das comunicações que tem todas as frequências do universo na ponta dos dedos. É a força da sua ternura que mantém unida toda a tripulação. Mas quem observa bem, percebe que o seu amor é o que a deixa vulnerável. O seu dever é com a missão ou com o seu relacionamento pessoal. Como ela pode assistir alguém colocar sua vida em jogo quando o seu coração precisa dele em segurança? Nenhum de vocês está em segurança. Nenhum de vocês está em segurança.